Música Eu sou o Delgado, guarda civil, e falaremos hoje sobre segurança na saída bancária. Música A saída bancária é o nome que se dá ao crime praticado contra o cidadão que se dirige a uma agência bancária para realizar o saque de uma determinada quantia de dinheiro. Antes de entrar no banco, observe a presença de pessoas estranhas ao local, pessoas alheias que estão ali sem fazer nada. E nunca, em hipótese alguma, aceite a ajuda de pessoas estranhas. Sempre que necessário algum auxílio, procure o funcionário do banco devidamente identificado. Durante a retirada do dinheiro, evite contar o dinheiro em público. Isso chama a atenção de criminosos. Sempre que necessário, faça em um local reservado. Preferencialmente, realize os saques durante o dia e em locais de grande movimento. Evite saques no período noturno ou em caixas eletrônicos muito afastados. Sempre que possível, fragmente o saque em dias ou horários diferentes. Nunca retire grandes quantidades de uma vez. É extremamente viável e inibe a ação criminosa. Está na companhia de uma ou mais pessoas. Principalmente pessoas idosas que possuem alguma dificuldade. Caso ocorra o crime, procure o estabelecimento comercial mais próximo e peça ajuda. Disque 153 e passe o maior número de informações possíveis para que a Guarda Civil possa auxiliá-lo. Em seguida, dirige a chamada de delegacia e confecciona o boletim de ocorrência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho